Então, vem, vem, para de fingir que tá Bem, bem, a real que eu tô Bem, bem, tô afim de dar Às vezes acho que você esquece Que melhor que eu ninguém te conhece Que melhor que eu ninguém te louquece Esquece Então para com esse jogo de ex Finge que essa noite é a última vez Esquece o que eu fiz e eu esqueço que se fez Chama um, dois, três, um, então Vem, vem, para de fingir que tá Bem, bem, a real que eu tô Bem, bem, tô afim de dar Aquela recaída vamos se encontrar Vem, vem, para de fingir que tá Vem, vem, a real que eu tô Bem, bem, tô afim de dar Aquela recaída vamos se encontrar Vamos se encontrar, vamos se usar Cola que nem coca, chama aí que eu vou colar Eu sei que o passado ele é sempre complicado Mas hoje eu boto fé que eu vou descomplicar Falei pros meus amigas que hoje ia no cinema Fala pros seus amigos que vai resolver um problema E chama o Uber logo e vem me ver E chama de problema e vem me resolver Vem, vem, para de fingir que tá Bem, bem, a real que eu tô Bem, bem, tô afim de dar Aquela recaída vamos se encontrar Vem, vem, para de fingir que tá Bem, bem, a real que eu tô Bem, bem, tô afim de dar Aquela recaída vamos se encontrar Vem, vem, para de fingir que tá Bem, bem, a real que eu tô Bem, bem, tô afim de dar Aquela recaída vamos se encontrar Fala, Ju Quanto tempo, hein Saudades suas Vem, vem Vem, vem Vem, vem Beijo Vem, vem Vem, vem 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 Vem